Obrigado Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu e a Laura, a gente tá aqui indo pra São Paulo Dá um oi amor Eu vou participar de um encontro com o Thiago Reis Da Suno Research e com o Lucas Pitmani Então, fiquem de olho, a gente tá um pouquinho atrasado Já tá na hora do nosso embarque E eu vejo vocês daqui a pouquinho Então pessoal, chegamos aqui no hotel Vou responder algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos Então, se você tem qualquer dúvida relacionada ao investimento Pode deixar aqui embaixo nos comentários Ou nos comentários dos vídeos que vocês assistirem aqui no canal Que eu sempre tô respondendo Tanto nos comentários quanto aqui nos próprios vídeos Tá bom? Mas, antes de começar a responder Vamos fazer um tour rapidinho pelo quarto do hotel A primeira pergunta aqui é do Marcelo Soares Uma pergunta de iniciante Swing trade é o mesmo que buy and hold? Marcelo, swing trade não é a mesma coisa que buy and hold Swing trade é um tipo de trade Ou seja, um tipo de movimento especulativo no mercado Onde você fica posicionado em um determinado ativo Entre uma semana e um mês e meio Quando os trades tem essa duração Aí aproximadamente de semanas Até um pouco mais de um mês A gente classifica eles como swing trade O buy and hold, que é o que a gente fala aqui no canal É sobre você comprar ações de boas empresas pro longo prazo Então quando você se torna sócio de boas empresas Você não sai O seu gatilho de sair delas não são preços Como é no swing trade Mas sim os fundamentos A maioria dos trades Eles estão relacionados a cotações Enquanto o buy and hold a gente olha os fundamentos Apesar da gente ter também uma modalidade de trade Que chama trade de valor Onde você olha os indicadores fundamentalistas Pra tentar obter algum ganho ali no curto prazo Mas aqui no canal a gente fala sobre buy and hold Que é você comprar e segurar as ações sem prazo Você vai se tornar sócio E ser sócio de boas empresas Enquanto elas continuarem apresentando bons resultados Tá bom? A segunda pergunta aqui é do Carlos Dumardi Para entrar na bolsa americana Levando em consideração os custos de remessa Quanto você acha que seria um valor razoável pra começar? Digo isso porque creio que não vale a pena Ser um valor baixo E ter uma proporção alta do capital corroído por taxas Exatamente isso, Carlos Eu fiz um vídeo falando sobre três passos Pra começar a investir no exterior Vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem depois Mas o que é interessante é que a partir de 1.400 dólares A gente consegue fazer uma remessa pro exterior Sem pagar a taxa SWIFT Que é uma taxa que os bancos cobram pra fazer essa remessa Que é uma taxa que normalmente tem um custo fixo Então a partir de 1.400 dólares Se você usar a remessa online Que é o site que eu uso pra mandar a remessa lá pro exterior Eles não cobram taxa SWIFT Além deles terem um spread muito baixo Em relação ao dólar comercial Então a partir de 1.400 dólares Você vai ter aí 1% do valor que você vai mandar aproximadamente de taxa Então acho que já é uma taxa bem baixa Pra você fazer uma remessa pro exterior Então em torno de 1.400 dólares A partir de 1.400 dólares já é ok Próxima pergunta aqui é do Rogério Olá Fábio, tudo bem? Tudo bem com você? Fábio, todas as ações ON também pagam dividendos mensalmente? Vou deixar o card aqui em cima também Pra vocês verem um vídeo que eu falei só sobre ações ordinárias Versus ações preferenciais Em relação a sua pergunta A periodicidade de pagamento dos proventos Ela tá muito mais relacionada às decisões do conselho de administração da empresa Que é o órgão dentro da empresa que delibera sobre a distribuição dos lucros em forma de dividendos E não em relação a ser ações preferenciais ou ordinárias As ações preferenciais e ordinárias Elas costumam receber os dividendos e os proventos nas mesmas datas Então algumas empresas elas distribuem mensalmente E outras empresas distribuem de forma aleatória Algumas empresas também distribuem de 6 em 6 meses Então tem muito mais a ver com a empresa que você vai investir do que com o tipo de ação Próxima pergunta aqui é do André Rocha Quais os riscos que uma ação com 100% de tag along oferece em relação às ações ordinárias? Eu acredito que a pergunta do André esteja relacionada, seja mais ou menos a seguinte Fábio, se eu investir em uma ação preferencial que me dá 100% de tag along Ou seja, 100% de direito de venda conjunta Caso o controlador venda o controle dele pra uma ou outra empresa Qual que é o risco de eu investir nela, já que eu tô protegido com 100% de tag along Em relação às ações ordinárias As ações ordinárias, tradicionalmente e por lei, elas têm no mínimo 80% de tag along E bom, o principal risco é você ter as suas ações preferenciais convertidas em ações ordinárias E uma promoção menor do que 1 para 1 A gente vê que isso aconteceu recentemente com a Vale A Vale saiu do nível 1 pro novo mercado na bolsa Então ela cancelou as ações preferenciais, transformou as preferenciais em ordinárias E pra cada uma ação preferencial que você tinha Se eu não me engano, foi convertido em 0.92 ações ordinárias Então vamos supor que se você tivesse 1.000 ações da Vale Depois do cancelamento das ações preferenciais e transformação em ações ordinárias Você passaria a ter 920 ações ordinárias E não as 1.000 que você tinha Ou seja, os acionistas tiveram uma pequena perda de participação na empresa Isso também aconteceu com a Ambev Quando a Ambev transformou as ações preferenciais em ações ordinárias Apesar dela não ter trocado de segmento de listagem A Ambev continuou sendo tradicional Ela simplesmente cancelou as ações preferenciais e transformou elas em ordinárias Também teve um pequeno decréscimo em relação à quantidade de ações que você tinha antes E que você tinha depois, caso você tivesse as preferenciais Então esse, ao meu ver, é o principal problema E de novo, se você tem a opção de comprar a ação ordinária ou a preferencial da empresa Se a empresa oferecer liquidez para os dois ativos Eu não vejo nenhum motivo para você ter as preferenciais Principalmente quando a gente fala em investir no longo prazo Eu já tratei sobre isso em alguns outros vídeos Mas se a empresa que você quer investir Ela não tem liquidez nas ordinárias E só tem liquidez nas preferenciais Mas as preferenciais têm 100% de tag along Eu acho que você pode assumir esse risco de ter as ações preferenciais sim Caso isso seja adequado ao seu perfil Mas você tendo as duas opções de ordinárias e preferenciais Eu não vejo muito motivo para você ter as preferenciais Tá bom? Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo aqui Se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui Ativa as notificações Deixe o seu like Compartilhe o vídeo com quem você acha que possa ter interesse Eu também vou deixar o link na descrição do mailing aqui do canal E também da lista VIP do meu curso que eu vou lançar em breve Então se cadastre lá nas duas listas Para você garantir a sua vaga quando eu lançar o curso E para você receber semanalmente o conteúdo que eu mando pelo mailing também Então se inscrevam nas duas listas Vou deixar o link na descrição E também queria agradecer aqui o Thiago Reis da Suno Research Pelo convite para participar junto com ele e com o Lucas Pitch Money De um evento que ele organizou aqui em São Paulo Então alguns inscritos aqui do canal foram lá também É muito legal conhecer vocês pessoalmente E também o pessoal lá da Suno Research E alguns inscritos do Lucas Pitch Money Então vai sair em breve Se eu não me engano vai ser o próximo vídeo aqui do canal Um vídeo meu com o Lucas E se você não conhece o canal dele entra lá Lucas Pitch Money Bota no Youtube O canal dele é muito legal Vai ter vídeo meu com ele lá no canal dele também em breve Então eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau